O nosso programa de hoje vai abordar o mundo do ativismo negro, em sua vertente que se utiliza de atividades culturais para promover a conscientização de nossa sociedade e particularmente das vítimas do sexismo e do racismo. Ascensão negra, afinal, o que é? Conexão ancestral, espiritualidade, ocupar espaços diferentes do que o racismo reservou para nós, para honrar nossos reinados, nossa cultura, ciência, potência. Estamos questionando e disputando outras narrativas, conexões, propósitos e nos reconectando com a nossa força, criando e recriando nossos próprios ciclos, nossas próprias perguntas. Por que não podemos ser prósperos? Por que não podemos nos mover para além da dor? Quais narrativas nos levam adiante? Quais histórias de ascensão podemos contar? Por meio de palavras, símbolos, memória, cor? Se o futuro é tão antigo quanto o passado, todas as alternativas passam por nós. Ascendemos olhando para dentro, para o lado, para o todo, para o coletivo. Conectadas com histórias de resistência que não estão nos livros de história, mas em nossos corpos negros. A ascensão negra é movimento, é reencontro, é autocura, consciência, é fé em nós. Na linha invisível entre pelo menos dois mundos, a ascensão negra pode ser muitas coisas. Podemos perguntar e responder o tempo todo. Quase tudo está em nossas mãos. E o que não estiver, nós vamos lá buscar. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória bastante singular. Nascida e criada em Planaltina, na periferia de Brasília, já aos 13 anos aderiu ao movimento punk, organizando reuniões, escrevendo fanzines e planejando, como a mesma diz, futuros e rotas fora do sistema. Ao mesmo tempo, seu interesse pela literatura teve como reflexo a produção de letras de música para bandas de hardcore, de que ela fez parte como baixista e letrista. Mas a jovem instrumentista e poetisa também acalentava o sonho de se tornar jornalista, sendo a primeira de sua família a concluir o ensino superior. Nesse processo, ganhou consciência racial e participou de todos os mais importantes movimentos culturais do Distrito Federal, centrados na cena hip-hop, do empreendedorismo liderado por mulheres e na cultura. Fez isso tanto por meio do festival Latilidades, que idealizou ou dirige até hoje, como também no poder público, no qual atuou como subsecretária de Cidadania e Diversidade Cultural do governo do Distrito Federal no período 2015-2018. A criação, em 2019, do Instituto Afro-Latinas ajudou a organizar melhor os diversos universos de sua atuação. Atualmente, ela funciona como uma plataforma de iniciativas centradas na promoção e na valorização do trabalho das mulheres negras. Vamos conversar com a produtora cultural, poeta, instrumentista e ativista Jaqueline Fernandes. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. É um prazer muito grande recebê-la. Você é dona realmente de um currículo bastante singular, e nós vamos exatamente trabalhar com isso aqui. E você tem uma trajetória que leva do ativismo social à defesa, sobretudo, das mulheres negras, não é? Sim. E acho que no centro disso tudo a cultura, a arte e a cultura, que desde sempre, desde a minha infância, eu acho que é um fio condutor para a minha atuação política e acho que é bem isso, assim. A cultura como esse potencial político de desenvolvimento, de formação, de celebração, talvez seja a coisa que mais pulsa em mim. Agora, você nasceu e cresceu em Planaltina, numa área periférica do plano piloto, ou fora do plano piloto, evidentemente. Como foi essa experiência para você ter crescido nessa área? Então, Planaltina é uma cidade que tem 160 anos, o Distrito Federal tem 60 e poucos anos, então... Já existia, já estava lá. Ela já estava lá, ela era um território do estado do Goiás, que foi anexado ao Distrito Federal depois. É uma cidade distante do centro administrativo, do cartão postal desplanado dos ministérios. Ela fica a 40 quilômetros, mais ou menos, e ela tem uma cultura muito pulsante, que junta todo um hall de manifestações tradicionais do Goiás, a Catira, a Fulia, o Divino Espírito Santo, toda uma celebração de manifestações que vêm ali do Goiás, que são centenárias, com a cultura hip-hop, por exemplo, com a cultura narcopunk, com os movimentos culturais mais modernos, vamos dizer assim. Então, essa efervescência, esse encontro de cultura, é algo que é muito presente de quem vem em Planaltina e que é invisível para quem está nesse centro administrativo, nessa capital, nesse plano piloto, que, de fato, vive uma experiência muito desigual em relação às outras periferias, não só Planaltina, mas às outras 33 periferias que estão em volta desse plano piloto. Então, a minha experiência nascendo em Planaltina, na periferia ainda de Planaltina, é a experiência de alguém que, apesar de vários perrengues, apesar de várias situações de pobreza e dificuldade, tem esse valor cultural, artístico e esse poder, mais que centenário, que, mesmo que não seja reconhecido, de maneira geral, aqui em Brasília, na história oficial, é uma história potente. Eu acho que é isso. Para falar de Planaltina. Exatamente aquela condição em que uma situação aparentemente negativa, por exemplo, ter nascido e crescido na periferia, acabou se tornando algo positivo para você, pela diversidade cultural que isso propiciou que você tivesse contato. Sim. Planaltina é minha identidade e não tem lugar nenhum que eu vou falar e que eu não vou dizer que eu sou de Planaltina. Posso estar em qualquer lugar e eu vou dizer isso. Planaltina é o centro geográfico do Brasil. Lá está a Pedra Fundamental. Lá está o Vale do Amanhecer. Lá está uma série de doutrinas espiritualistas que não estão no desenho do que as pessoas falam que foi o sonho desse conjunto de religiosidades. O sonho de Dom Bosco. A gente não fala do Vale do Amanhecer, que é em Planaltina. A gente não fala de uma série de potências e de coisas que estão nesse território que vieram antes da fundação da capital. Então, mais do que tudo, para mim, é identitário. É parte da minha formação ser de Planaltina. E o seu interesse pela literatura? De onde é que veio? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia, porque eu não tenho na família um histórico de artistas ou de pessoas que escreviam. Mas, em algum momento, eu comecei a pegar um caderno e escrever as coisas que eu pensava. No início eram poemas. E depois, quando eu tive contato com o movimento Anarcopunk, eu começo a fazer fanzinho. Então, uma coisa que me despertou muito. O meu irmão frequentava muito essas rodas do movimento Anarcopunk, mas eu era muito nova e ainda não tinha tido um contato mais direto, só através dele ali dentro de casa. E um dia eu estava na rodoviária do plano piloto e passou uma galera que estava distribuindo fanzine. E quando eu peguei esse fanzine, que eu comecei a ler o que estava ali, eu achei fantástico, porque algumas das coisas que estavam sendo ditas ali, que estavam escritas ali, já eram provocações que eu vinha me fazendo, que eram de problemas sociais, que eu vivia ali no Agreste, na periferia de Planaltina. Então, quando eu pego aquilo, eu falo, putz, eu tanto me antenei para aquelas questões mais políticas, quanto eu vi um material que era muito simples de ser feito, porque até ali eu nunca ia imaginar que eu pudesse publicar alguma coisa. Mas se eu posso ter essa tecnologia do fanzine, então foi a primeira ideia de democratização para mim. Então, acho que talvez o movimento Anarcopunk tenha me colocado nesse interesse maior pela escrita e pela literatura e pela possibilidade de publicar. E quando a gente ouve esse seu relato, não dá para não lembrar da música do Gilberto Gil, sou um punk da periferia, não é isso? Exatamente. Agora, é curioso, na percepção geral, a gente constata que não existe normalmente essa associação entre punk e negro. Como foi isso para você? Na verdade, pelo que você revela, não é bem assim. É interessantíssima essa pergunta, porque realmente eu vivi um universo dos 13 anos até os 17, 18, onde não tinha muitas referências. Tinha essas referências. A gente sabe que o rock é a cultura negra. Inclusive, não só o rock, mas a cultura punk está cheia de códigos, de símbolos, de pautas e de referências de pessoas negras também, mas isso é muito invisibilizado de forma geral. Então, eu convivi muito tempo em ambientes em que eu era a única pessoa negra e, ainda assim, naquele momento, ainda tinha toda uma problemática em relação à minha identificação racial como mulher negra de pele clara. Tinha uma coisa com cabelo, então eu ficava ali alisando o cabelo, não aquerendo o meu cabelo, sofrendo, não aceitando. E o rock, o movimento punk e o rock and roll em geral foi muito opressivo para mim, nesse aspecto estético. Com todas as meninas que eram para namorar, todas as meninas que eram bonitas, que era referencial de beleza, nenhuma tinha cabelo crespo, nenhuma parecia com a minha mãe, era retinta com a minha mãe, nenhuma era negra. Então, eu ficava ali muito aguerrida, muito envolvida, mas sempre tinha alguma coisa que não ia. E aí, essa coisa explode em mim quando eu tenho o contato com o movimento hip-hop através do skate, que é um esporte que eu pratiquei durante muito tempo e que faz essa união, durante muito tempo fez essa união entre o movimento do rock em geral e o hip-hop. E aí, quando eu chego no skate, eu começo a conhecer várias pessoas que eram do rap, que eram da cultura hip-hop, e essas pessoas foram me dando a medida de quanta proximidade tinha na minha trajetória com elas. E aí, quando eu escuto o Câmbio Negro, que é uma banda lendária aqui de Brasília, eu escuto um refrão que falava sub-raça é a puta que pariu. E aí eu me arrepio, sempre me arrepio quando eu falo, porque parece que veio toda a consciência racial, todo o histórico, meu, da minha família, na minha cabeça naquele momento. Então, acho que o movimento punk, ele me coloca nesse lugar de contestação política, ele me forma politicamente, mas não é ele quem dialoga com a minha identidade em todos os momentos. Pelo contrário, nesse aspecto, até conseguia me oprimir e me deixar sem lugar, sabe? Foi o hip-hop que fez isso, com certeza. Como é que é essa ligação entre o punk e o anarquismo? A anarquia é uma filosofia de autogestão e é muito bom falar disso, porque geralmente as pessoas usam a anarquia como bagunça, como desordem. Então, ah, deixa de anarquia, menino, para de bagunça, para de zona. E, na verdade, é um sistema político complexo, de uma gestão super complexa e é uma tecnologia que, na verdade, é uma gestão em comunidade. o que é a autogestão, o que é a anarquia, se não você pensar que todas as suas atitudes dependem das outras pessoas, que se você vai abrir o braço e tem uma pessoa aqui e outra aqui, você não quer bater nela, você vai menos. Então, de uma forma grosseira, a anarquia, existe o movimento punk e existe a anarquia e existe o anarcopunk, que é quem segue essa filosofia da autogestão. Você acabou participando de bandas de hardcore com o baixista e também compondo letras de músicas. Mas nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco.